Mas olha, nós temos aqui uma outra informação também, essa aqui bastante polêmica, aliás, continua polêmica. Agora as notícias internacionais dão conta do seguinte, o governo da Itália entra com uma ação na justiça brasileira para tentar impedir a libertação de César e Batiste. E mais, anuncia inclusive a intenção de levar o caso à Corte Internacional de Justiça de Aia. Hoje foi um dia de protestos na Itália por causa da decisão do governo brasileiro de impedir a extradição de César e Batiste. Uma multidão se reuniu em frente à Embaixada Brasileira em Roma para condenar a posição do Brasil. Políticos de vários partidos criticaram a decisão. Em Milão, o primeiro-ministro Silvio Berlusconi visitou Alberto Torreggiani, filho de uma das vítimas dos assassinatos atribuídos a Batiste. Torreggiani ficou paraplégico ao ser baleado pelos terroristas do grupo Proletários Armados pelo Comunismo, ao qual pertencia Batiste. Berlusconi deixou claro que não aceitará a recusa do governo brasileiro em extraditar o ex-terrorista. Vai recorrer a todas as instâncias, incluindo a Corte Internacional de Aia. Aqui tem uma das amenazas. 2 2 1 1